A Sete Palmos A Guijas Determinada e Sem Pais O Olhar Sincero e O Medo Desesperador Sorte das Flores, o Azar Ficou Pra Mim Uma Semana, Mais Uma Despedida Entorpecido o caminho sem saber quem tem razão Quem parte ou quem fica aqui A conclusão não se cabe discutir Você se foi, eu espero o que está por vir Último passo Que você deu não foi pra se encontrar O eterno laço Não vou julgar Nem me culpar Sinto sua falta e não vou me conformar Último passo O eterno laço Que você deu não foi pra se encontrar O eterno laço Não vou julgar Nem me culpar Sinto sua falta e não vou me conformar Sinto sua falta e não vou me conformar Eu nunca vou me conformar Sinto sua falta e não vou me conformar Obrigado.